Ae, salve rapaziada, beleza? Que torce caro aqui, tá com os parceiros aqui A gente vai ali em cima na casa do mineiro, né? É, que veio de Minas Mineiro lá, o cara veio de Minas galera, ele trouxe uma bike aí 20 conto galera, 20 conto Ah, mas aí chega lá e tá com a bandeira Se tiver bom, parça, eu vou pegar e já vou andar agora É, se tiver bom, não é, compra, se não Não compra não, 20, então galera, será que vale a pena? Deixa aí nos comentários aí, galera Deixa nos comentários, se valeu a pena ou não Aqui na nossa vila aqui, parça, as coisas é tudo barata 20, 10, 11 Vai nessa, vai nessa Ah, os caras vêm lá, sei lá de onde Pra vir comprar as coisas aqui Vai nessa, vai nessa, nós estamos subindo ali Vamos ver, na hora que chegar lá Filma de novo, deixou isso? Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí Já deixa o like Tem que deixar o like pra esses caras aqui Ganhar dinheiro pra nós Quando você bater 100 mil, você vai dar presente pra nós? De comemorar só 100 mil? Não, não, não ganho nada Não vou dar nada pra vocês nada O que que eu ganhei aí? Fala aí De que? Assim do povo assim que me deu as coisas assim Sei lá Então, só vocês que ganham e eu não ganho nada Você quer presente? Não Ah, eu não ganho nada, hein? Aí, ó, aqui, ó Que rio? Ah, tadinho Olha aquele aí, minha da nena Chocadeira Eu vou te dar um presente de Natal Numorou, eu quero um presente de Natal, então Fechou, fechou, fechou Fechou, galera Aqui é pra eu voltar gravando, fechou? Vai, galera, vai cortar um caminho aqui, ó Ó, ó, como é que é? Aí, tá de boa, ó, aí, ó Só tem um matinho aqui só, se tu olha Cortando o caminho aqui, galera Pra chegar na casa do mineiro aqui Que ele mora no morro aqui Olha os caras aí, tudo vindo aí, ó Aí, o mato tá suave, ó Dá até pra soltar um pipa daqui, ó A linha nem rosca Eu vou perguntar pra você O que que você tava fazendo Você fala que tava comendo feijão E aí, tava fazendo o que aí no mato? Comendo goiaba E aí, parceiro, tava fazendo o que aí no mato? Eu tava comendo goiaba Comendo nada Tá fazendo o que aí no mato, Maikinho? Comendo goiaba Ó o goiaba aí, ó Ó o goiaba aí Vacilão Aí, ó Chegando na casa do mineiro aí, ó Foi aqui com o russinho Cortou oito, que é dia doze Foi lá E tomou o relo pro pai aqui Como sempre Pra mim Chegou aí, ó É, claro Tem que evoluir, né? Pessoal, você, quando você começar a trampar Você tira a sua carta Comprar uma toca 24 mil na moto É roubada agora? Não tirou, você não compra nem o pneu Ô, Roberto Deixa eu ir assim pra falar Pra ver a resposta dele Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Oh, oh 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 Segura na mura Ih, tá desmontada Vai, pega o bagulho ali, parça Não demorou Pega ali, pega o bagulho ali Pega o bagulho ali, tio 26 Aí o menino representando aí, ó Já vê se ele vende um coleirinha também, ó Um tico-tico, né, Marquinhos? Pega o seu pai lá Não, vai jogar esse aí, tá chapando Oxi É só pegar ali, ele vai descer ali e você pega Não é CC, não Não é CC, não Não sei não Mas não é CC É CC, o que que é isso aí, ô Aí, ó Tá a chave, Russo Só colocar e andar Não, o Russo gosta de se sentar assim mesmo Ah, bagulho de léu E aí, Bray, e aí? Tá chave, não tá não? Poxa Ah, vamos balançar aqui, ó Vamos montar lá agora? Deixa agora, quer encostar lá pra montar já? Vamos montar lá agora E aí, pai, a filhada, beleza? Depois nós trajei E aí, Rope? Ah, vai balançar então Senta no bagulho aí e balança, parça Mas louco, só balançar pra lá Ah, não, só Ai, caralho Não ganhou Só a mãe do canote Só o Marcos, você leva a parte Eu levo a parte Pará, rapaz Esse aqui Nossa, você não quer se levantar lá Pô, Wesley Greminha aí Cadê os vintão? Pagou mesmo? Eita, que vacilão Cara, não vem uma coleirinha de brinde, não? É, dá uma passada Coleirinha? Aí, já pagou Mas? Que doente, parça Para ser louco Solto? Mas o balanço é muito baixo Ai, eu tô com a trito e aí Essa câmera tá boa, né, pai? Não, tá cheia Essa câmera tá boa, né, menino? Aí, galera, aí Pegamos aí, ó Vinte contas aí O Rocinho pagou aí, ó Vinte contas Veio um banco Três rodas Três rodas Três rodas Aí, ó Olha, é verde Aero Aero, parça Aero Quer valer quanto? Nossa, mano Aí, ó Quadro Chave Vinte reais Não, peraí Põe no chão Deixa eu fazer uma capa aí Junta tudo aí Junta tudo aí Põe tudo ali Põe tudo ali Põe tudo ali Só pra mim fazer uma capa ali Vinte reais Não, põe tudo aí, menino Pô, parça Aí você vai dar Põe tudo ali Pô, aquela roda lá Dá pra você vender pro ex Parça Ó aero Empurrando Coloca uma na frente A outra atrás Só empurrando Roberto Também dá Só a mesinha ali Vale vinte e conto Então, só a mesinha Vinte e conto Só o quadro aí Pô, esse pé de vela É mó caro, parça Quadro de alumínio Aí, galera Ó, vintão, mano Caramba, cê tá Valeu que eu vou Entrando nesse lar E vou amassar todo mundo Não, vou amassar ninguém Deixa eu levar aí o quadro aí Vou parar de gravar aqui, galera Pra me levar Então, galera Aí, a gaba Esqueda aqui Que o Rocinho pagou vinte e conto Né, Rocinho Vinte e conto Porém Veio com duas rodas Essas duas rodas verdes, galera É aro vinte e seis, mano Aí, quando coloca aqui Ó, fica pegando aqui Tá vendo, ó É aro vinte e seis E a bicicleta Essa bicicleta aqui É aro vinte e quatro, mano Aí veio a roda preta Aro vinte e quatro E a frente Vinte e seis Não, mas não dá Não dá, não tem como Tá vendo aqui, ó Veio, ó Duas Verde Mas só que é aro vinte e seis Esse aqui é vinte e seis Vai, pô, vai Vai ficar da hora Não, não vai ficar rebaixada Não, é normal dela A altura dela é assim Vamos ver se vocês entenderem, galera Ó, a gente comprou a bicicleta Por vinte e conto Vem essas três rodas Porém Essas duas rodas verdes É aro vinte e seis Mas que ele desmontou a bike Porque tava desmontada lá E veio a outra roda E essa Aro vinte Tipo assim Essa roda verde aqui com pneu É aro vinte e seis Era de outra bicicleta Duas rodas novas Nós deixa que a gente vai montar Outra bicicleta Que essa daí É A duas lá A roxa e preta lá Aí, ó Aí nós tá dando Uma ligada aqui pro parceiro Nino Pra ver se ele arruma Uma roda da frente aí, galera Aro vinte e seis Ou aro vinte e quatro Quer dizer E pronto Essa bicicleta aqui tá inteira Nós coloca o freio da frente e de trás Já era O banco já tem Aqui, o parceiro já tá trocando o canote aqui Banco novinho Banco novo Vai taxar Taxar Daí agora já era É o mesmo aqui Depois só andar É isso aí, galera Nós tá aqui Tentando montar aqui Qualquer coisa Eu dou notícia pra vocês aí Manda o sal É nóis, galera Tamo junto Já deixa o like aí Tem Instagram? Fala aí Peraí que eu vou ajudar aí Instagram desse cara aqui também, galera É isso aí, ó Segue lá Só tem um pouquinho E Maikinho Fechou Maikinho 14k E o meu também, galera Roberto 14k E o meu também, galera Você tem Instagram, meu parceiro? Tem, mas esqueci o nome Ixi Guilherminho Chocadeira Não tem Eu sei Tudo tá valendo Tudo aumentou É nóis, galera É nóis, é nóis Tamo junto aí E aí Tá aí É nóis Daí, daí.